Olá, cursistas! Este é um resumo que eu estou fazendo do e-book, que é um instrumento complementar que eu vou ensinar na plataforma de vocês, que ele traz uma complementação de informações teóricas de experiências práticas, que está correlacionado o que nós discutimos na unidade 1, que corresponde aos aspectos históricos e educacionais da cultura surda e da identidade surda, a unidade 2, que corresponde à questão da Libras, conceitos e seus aspectos linguísticos, e da unidade 3, que corresponde a formação do professor de aluno surdo, do aluno surdo em si, do intérprete de Libras, na educação de surdos de forma contextualizada. Esse e-book, ele traz informações complementares, tal como na questão do... a unidade 1, onde a unidade 1 aborda as três metodologias principais, que foi o oralismo, a comunicação total, e a questão do bilinguismo que nós conversamos. E o e-book, ele traz informações de uma evolução histórica, com datas, e o que que demarcou cada uma, e a característica demarcada em cada uma dessas três metodologias. Hoje, o bilinguismo, que inclusive no ano passado, no final do ano passado de 2022, se não me engano, em novembro, foi aprovada uma lei pela legislação da LDB, como a questão da escola bilingu, uma forma de modalidade, tal como é a modalidade AD, a modalidade presencial, ela foi aprovada em lei. E com isso, estamos esperando, estão sendo discutidos, né? Questões curriculares dessa nova escola bilingu, o papel do professor bilingu, qual vai ser os aspectos metodológicos que vão ser utilizados dentro da escola bilingu, né? Que está em foco agora, que está na questão vigente. Então, existe uma característica que ela foi aprovada, que é na qual a língua de sinais é a língua de inserção, ou seja, todos os professores, inclusive vocês, pedagogos, né? Quem quiser, porque aqui nós temos uma carga horária muito reduzida do ensino de Libras. É mais para vocês entenderem a questão do sujeito surdo, as suas singularidades, a sua língua, o aspecto estrutural básico, né? E não ensinar sinais para vocês. Quando vocês forem aprender sinais, eu até oriento vocês em relação a isso, porque vai haver concurso, tanto para escolas regulares, que a gente já verifica uma quantidade imensa de candidatos, e vai abrir agora concursos para vocês atuarem em escolas bilingues, na qual, na escola bilingue, além de você ser pedagogo, você precisa ser fluente em Libras. Essa fluência em Libras, você vai buscar fora, em horas complementares, em cursos que são ofertados por outras instituições, geralmente em dois anos, em três anos, para você atuar nessas escolas bilingues. O e-book, ele vai trazer sobre essas questões também, né? Além de uma questão histórica com datas bem demarcadas em relação a isso. Na questão da unidade 2, onde nós temos a Libras, e onde eu falei sobre o seu aspecto gramatical específico da Libras, baseado em cima dos cinco parâmetros, aqui o e-book vai complementar uma questão comparativa. Cinco parâmetros são aspectos estruturais da Libras e até mesmo a formação básica, né? Que existe similaridades entre a língua de sinais, que é espaço visual, e a língua oral, que ela é oral auditiva. As duas existem similaridades linguísticas. Quais são essas similaridades? Ambas apresentam classes linguísticas de fonética e fonologia, morfologia, sintaxe, semântica, questão de análise do discurso e assim por diante, né? Porém, as formas de combinação por serem modalidades distintas e regras gramaticais, elas também são diferentes, porque elas respeitam cada uma na dentro da sua modalidade. E também a questão, aqui no Brasil, que a língua majoritária é o português, as regras do português e a Libras, as regras que são específicas das singularidades da língua de sinal brasileira. E assim acontece nos Estados Unidos, onde tem as regras da língua oral inglesa e as regras da língua de sinais americana e assim por diante, né? E da unidade 3 e final, onde nós trazemos a questão importante, qual é a formação exigida de um professor, de um aluno surdo? Qual é a formação exigida também para o intérprete Libras, que a gente chama intérprete educacional, para ele atuar dentro da escola? Porque o intérprete, ele atua em diversas áreas, mas no educacional existe as suas singularidades. Ou seja, ele é mais próximo do aluno, ele tem uma relação mais proximal também com o professor, ele fica mais tempo com o aluno. Ele não só chega lá, faz a interpretação e vai embora. Não, porque ele ajuda, auxilia, contribui no processo com o professor e também no processo de mediação com o aluno, a sua relação torna-se mais íntima e proximal. O que é diferente de outras áreas, por exemplo, o intérprete. Tem o intérprete de palestra que vai lá, só interpreta a palestra e vai embora. Ora, ele não tem uma relação com o palestrante. Então, o intérprete educacional, aqui o e-book vai trazer as suas características específicas de atuação, a sua relação com o professor e com o aluno, né? E a questão do aluno surdo. O aluno surdo dentro da escola, que visa o quê? Uma metodologia, uma didática diferenciada para ele poder aprender conteúdos escolares, aprender uma base para ele conseguir entrar no ensino superior. Porque no ensino superior, existe uma didática também diferenciada do que ele aprende lá na escola regular. O e-book traz tudo isso para vocês, de forma complementar. Quais são as características e o papel de cada um? Legislação que é fundamentada, que é básica, na verdade, que vai trazer a base de discussão de tudo isso. Qual a formação do intérprete de líquido? Para ser intérprete de líquido educacional, ele tem que ter uma formação de intérprete de líquido superior, não é a nível médio, tá? E a questão também das exigências do aluno surdo, que a gente vai estar colocando aqui no e-book. Por isso que é importante, o e-book é um complemento teórico, prático, de argumentos e informações do texto, de cada unidade, texto básico que foi colocado aí para vocês, e os vídeos também de cada unidade que são complementares. Então, por isso que eu incremento para vocês, que vocês vejam e tenham acesso a todo o material de cada unidade, mais o e-book, para que vocês estejam mais assíduos, né? Mais atualizados da nossa realidade, da realidade de vocês, enquanto futuros pedagogos atuantes, com alunos surdos, numa sala mista, onde há também alunos ouvintes. Tudo bem? Foi um prazer estar com vocês. E finalizamos aqui a nossa disciplina de Libras. E finalizamos aqui a nossa disciplina de Libras.